Olá, bom dia. O Ministério da Saúde vai apresentar hoje os valores dos reembolsos dos planos de saúde ao SUS. A lei obriga as operadoras a pagar o governo quando seus usuários recebem tratamento na rede pública. A repórter Daniela Almeida está no Ministério da Saúde em Brasília e tem as informações ao vivo. Bom dia, Daniela. Bom dia, Malu. Bom dia a todos. As operadoras privadas de planos de saúde têm a obrigação legal, desde 1998, de fazer o ressarcimento ao Sistema Único de Saúde pelas despesas que o SUS tem com o atendimento dos usuários de planos de saúde. O cálculo do montante devido pelas operadoras é feito pela Agência Nacional de Saúde Suplementar. A partir do cruzamento de dados do Sistema Único de Saúde e também dos nomes dos usuários dos planos. Depois de constatar quais foram os atendimentos prestados pelo SUS a este público, a Agência Nacional de Saúde Suplementar notifica as operadoras sobre os valores devidos. O valor é calculado com base na tabela do Sistema Único de Saúde e também os preços praticados pelas operadoras. Este valor devido pode ser parcelado em até 60 vezes a partir do reconhecimento da dívida pelas operadoras. No último balanço feito pelo Ministério da Saúde, até agosto de 2013, o Sistema Único de Saúde foi ressarcido em cerca de R$ 85 milhões no ano passado. O valor é recorde desde 2000 pelo apurado pela Agência Nacional de Saúde Suplementar. E o Ministério da Saúde calcula que cerca de 50 milhões de usuários de planos de saúde fazem uso do Sistema Único de Saúde, por meio, por exemplo, da assistência à saúde, da vigilância, da prevenção e também da vacinação. Para mais informações, acesse o site da agência ou ligue gratuitamente para a central telefônica da agência. Malu. Obrigada, Daniela. E daqui a pouco a gente volta ao vivo com a apresentação dos dados do Ministério da Saúde. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. E daqui a pouco a gente volta ao vivo com a apresentação dos dados do Ministério da Saúde.